Sai da frente! Olha o trem aí, William! E aí, galera, sintonizado aqui no Canal 5. No nosso clipe de hoje, estamos na Praia Grande, no Rio de Janeiro. Quem dera, né, se o trem tivesse passado aqui, a gente teria feito uma imagem bem legal. Mas, infelizmente, o trem não passou. Uma coisa que podemos perceber é que a praia estava limpa. Não havia aglomeração na areia, né? Só pelas pessoas mais próximas eram familiares. Agora, aquela banana lá na água tinha aproximadamente 20 a 25 pessoas. E não sei se eram todas da mesma família. Mas eu vou lá agora filmar de perto ele saindo pra ver quantas pessoas tem mesmo aquela banana. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? A mídia já está relaxando quanto ao uso de máscara e aquela banana ali deu em aproximadamente 30 pessoas. Não sei se da mesma família ou pessoas pagantes ali que simplesmente pagam, colocam um colete e vão lá dar esse rolezão, não sei. Mas enfim, o passeio parece ser bem legal. E parece que estão fazendo um reflorestamento aqui na areia. Eu vi pé de goiaba, pé de coqueiro e uma planta que eu não consegui identificar. Lá vai a banana com o pessoal lá, não dá nem para ver a banana, só a lanche. E lá no fundo, dois navios cargueiros. E aí? 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 Eu que não sou beijo, eu já fui fazer meu treinamento também. Eu também posso ir para o circo. modos. Então, depois de quatro dias de chuva, hoje, amanheceu um dia de sol. E saímos assim, marcamos, ligamos um para o outro. Eu liguei para William, ele liguei para algumas pessoas. O William só foi quem pôde vir e por isso, não tomamos banho de praia. Vamos agora visitar uma cachoeira, também não, vão poder tomar banho. Mas estamos filmando, e trazendo as imagens para vocês. Valeu! Música Uma coisa que eu achei legal é que todas as entradas pra praia tem acesso a cadeirante, pelo menos até areia. Música Então galera, nosso vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra todas as notificações. E até o próximo vídeo. Inclusive, já vou deixar aqui a continuação desse vídeo. A gente vai pra uma cachoeira aqui e já vou mostrar pra vocês a rota pra chegar na cachoeira. Valeu! Música 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 Música